Música Olá Galera, 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 olha só Hoje vou mostrar pra vocês Um joguinho que eu achei bem interessante Vai, funciona Eita Travou todo jogo Música Hoje eu vou entrar no site Friday Night Funkin' Mas afinal do que se trata Esse jogo? É um jogo de ritmo Você já jogou o DDR? Você já, pera, deixa eu ver se vocês me enxergam Eu tinha esquecido De abrir esta bosta Ah, quer saber? Hoje eu vou Vou usar um boné de Star Wars Mesmo Galera, esse jogo aqui em cima É o Friday Night Funkin' É um jogo de ritmo Pra quem jogava DDR, né? Dance Dance Revolution Então você tem frente, trás, direita, esquerda Ou pra cima e pra baixo, direita, esquerda Nesse caso Vou fazer um mini tutorial Mostrando pra vocês aí O tutorial do jogo O que acontece? Você pode usar as duas mãos Deixa eu até Consertar aqui Aê, ângulo perfeito Então, vamos começar Mão esquerda Você vai estar no W, A, S, D Pra frente, pra trás, direita, esquerda Que normalmente a gente usa num FPS E com a mão direita Os direcionais normais Do teclado Nisso O que a gente pode ter no jogo? Vamos dar o play Olha só que jogo interessante Vamos lá O pessoal da Nundia Muffin Com o pessoal do Newgrounds Fez esse jogo Na época dos jogos de Flash O pessoal dos dias é doar Ou melhor, há dois anos atrás Então vamos lá Press Enter Então, vamos apertar o Enter pra começar E aí Dá pra fazer doação Com outras noções Free Play e Story Mode O Story Mode Ele é consistente O cara faz E tem três steps E tem normal E sempre vai aumentando A dificuldade gradualmente Já no Free Play É onde você vai realmente Aprender a treinagem Antes de ir pro Story Mode Tá bom? Free Play O primeiro método Que é o tutorial mesmo Supostamente o mais fácil Mas será que é bom? Será que é fácil assim mesmo? 3, 2, 1 Down Ó a musiquinha Left, right Tá Left, right Down, down, up Down, down, up Down, down, up Down, down, right Fácil Interessante Aí você vê que não é tão difícil É só você ter os dedos Então vamos pro segundo ver como é que é Nesse outro modo Nós temos o O que é que é que é? O 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 que é? Ok, eu fiquei lembrando de Negobank com as vozes que fizeram aqui, mas é interessante que aí a gente tem um tutorial, ou Pibu, e por aí vai, então nós temos esses tutoriais aqui passando, provavelmente um mais difícil do que o outro, então, temos aí um vídeo das opções de jogo, né, então, eu espero ter ajudado aí, se vocês gostaram, dá seu joinha, compartilha com todo mundo, e se não for inscrito, se inscreve aí no canal, tem coisa boa vindo, e tem um novo canal chegando aí de tutoriais, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, então, muito obrigado, até aqui, até a próxima.